Oi gente, eu venho aqui hoje dar um testemunho para vocês. Meu nome é Patrícia, eu tenho 43 anos, eu sou casada, tenho dois filhos, sou professora de piano, vocês estão vendo aqui atrás o piano, aqui é a minha sala de música onde eu dou aula e eu iniciei esse projeto dos 30 dias de oração com os filhos porque eu tive uma inspiração no meu coração, sabe? Eu conversei antes até, assim, eu acho que foi por isso, eu conversei com uma mãe que estava passando por dificuldades com a filha dela e aí eu falei para ela, eu sugeri, né? Eu falei, você já rezou pela tua filha? Aí ela falou, não, que oração que eu devo fazer pela minha filha? Rezar pela minha filha? Como assim? E aí eu percebi que uma coisa que para mim é muito natural, que é rezar pelos meus filhos, né? Eu faço isso até antes deles nascerem e na barriga e desde que eles nasceram, eu rezo todos os dias por eles, eu consagro os meus filhos, a Nossa Senhora, eu chamo o Santo Anjo do Senhor, a oração que a gente fez aqui para mim é natural, sabe? E assim como eu sempre fui uma pessoa muito de oração, assim como comer é importante para manter meu corpo vivo e beber água e eu tomo banho todo dia, então para mim o rezar é um hábito. Eu faço isso naturalmente todos os dias e às vezes em vários momentos do dia, então para mim é uma coisa natural, mas eu percebi que para algumas pessoas isso não era natural e é por isso que o mundo de hoje está ficando perdido do jeito que está, porque a gente vive uma batalha espiritual e o mal está por aí e se a gente não estiver em oração, não vai dar. Então como eu conversei com essa mãe, eu vi que ela estava com esse problema e eu falei para ela, reza, reza pela tua filha, eu vi que ela não sabia como, não sabia como rezar, né? Pela filha dela. E aí eu mandei até um áudio, eu falei, reza sim, faz uma oração assim, fui falando para ela no áudio do WhatsApp e aí naquela semana eu ouvi o meu pai, meu próprio pai falando assim, por isso que a gente vê que é Deus, né? Ele falando assim, porque os pais têm que abençoar os filhos, né? A benção mais importante que um filho recebe de Deus, assim, é através dos seus pais, do pai e da mãe dando a benção, porque eu tenho o hábito desde pequenininha que eu encontro meu pai, eu encontro minha mãe, eu falo, bença pai, bença mãe, desde que eu me conheço por gente, eu nunca deixei de pedir a benção, eu sou grandona já, mas eu peço a benção, então eu ouvi ele falando isso e naquela madrugada eu acordei e eu comecei a rezar, porque eu de vez em quando acordo assim no meio do nada e começo a fazer oração e eu ouvia no meu coração, gente, quero dizer bem claro aqui que eu não vejo Nossa Senhora, eu não escuto ela falando, eu não sou vidente, eu gostaria muito de ser, de ter esse privilégio, mas eu sou muito pecadora pra isso, mas eu ouvia no meu coração como se fosse uma voz me falando, sabe? Vai minha filha, faz essa oração, faz esses vídeos e aí eu tive essa inspiração, né? Troquei umas ideias aí com o pessoal que ajuda a divulgar vídeo e tudo, falei, vou começar esse projeto, falei com a Hérida, obrigado, viu Hérida, você me deu muita força e comecei e era muito próximo já do dia 1º de maio, acho que faltava 3 dias, era dia 27 de abril, alguma coisa assim e eu pensava, mas será que eu vou dar conta? Tá muito próximo, mas aí coragem, né gente? Vamos lá! E aí eu me virei, peguei a câmera, vim aqui na minha salinha de piano, que tem uma luz dessa janela, que vocês não estão vendo, mas aqui tem uma janela, e aí eu comecei, eu já estava fazendo o vídeo dos 9 meses com Maria, eu pensei, meu Deus, dois vídeos eu vou ter que fazer, né? Mas vamos lá, é pela causa do reino, é por Maria, é por Jesus, e eu nunca, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse atingir tanta gente, é por isso que eu estou aqui dando esse testemunho, porque assim, olha, eu já rezava, eu vou continuar rezando, era eu e Deus aqui, eu e Nossa Senhora, sabe? Tipo, pra mim não ia mudar nada, mas aí como eu tive essa inspiração, eu falei, talvez as pessoas precisem de uma ideia de como rezar por seus filhos, os filhos estão precisando disso, então assim, eu compartilhei isso, sabe? Mas assim, eu nunca imaginava que eu ia atingir tanta gente, e eu já tinha noção do poder da oração, eu já tinha essa noção, porque eu já vi milagres acontecerem, sabe? Mas agora, eu estou vendo, eu estou vendo, sabe? O poder da oração acontecer, é por isso que eu estou aqui hoje dando esse testemunho. Hoje é dia 31, hoje a gente fez o vídeo da consagração, a gente consagrou nossos filhos, mas desde ontem, que foi dia 30, que foi o último vídeo, e hoje também, simplesmente o meu celular, ele começou a pipocar de mensagens, mas assim, muitas, 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 muitas mensagens agradecendo, mensagens me falando assim, o testemunho, sabe? De tudo que aconteceu nesse mês, mensagens, gente, de pessoas que eu nunca vi, de pessoas assim, de longe daqui, eu moro aqui no interior de São Paulo, e eu estou recebendo mensagens do Pernambuco, da Bahia, de Goiás, de Alagoas, olha, até de Portugal, aliás, queria agradecer nesse vídeo a Cecília de Portugal, que está nos ajudando, tá? Ó, beijo pra vocês aí, que estão rezando com a gente, eu nunca saí da América aqui, gente, o máximo foi pro Paraguai, eu já estou chegando lá em Portugal, através dos vídeos, então, assim, eu estou muito feliz, mas o meu coração, ele está transbordando, sabe, de gratidão, porque eu estou vendo o poder da oração, eu estou vendo com os meus olhos, eu estou lendo no meu celular, não é uma coisa que eu estou assim, só acreditando, porque eu tenho fé, eu acredito, mas agora já passou desse nível, eu estou vendo acontecer, sabe, são milagres acontecendo, são pessoas me relatando que alcançaram graças com seus filhos, que alcançaram, filho que estava com depressão, saiu da depressão, através dessa oração, filho que conseguiu arrumar emprego, que precisava de emprego, filho que alcançou cura, gente, perdão, perdão entre pais e filhos dentro da família, restauração de famílias, eu nunca pensei, eu nunca pensei, então, esse vídeo aqui, é primeiro para dizer para vocês o quanto eu me sinto feliz por todo esse retorno, eu até comecei, sabe, a responder essas mensagens, mas eu não consegui dar conta, não estou conseguindo mais, é muito, assim, está transbordando de mensagem, sabe, é muito além do que eu imaginava, muito além do que eu esperava, né, eu falando tudo isso, eu me emociono, sabe, eu estou segurando aqui as lágrimas para não chorar, porque, assim, é muito forte, é muito forte, eu vi o quanto a nossa oração juntos, ela é forte, né, eu percebi isso, eu estou vendo isso, sabe, eu estou pegando na mão, eu estou apalpando isso, isso está muito concreto para mim, e quando eu terminei os vídeos, porque eu não faço vídeo no dia do vídeo, eu terminei esses vídeos antes, né, eu terminei, eu fiz os 30 dias, para mim isso era um projeto que ia ter começo, meio e fim, né, eu sou professora, eu tenho muita metodologia, assim, nas coisas que eu faço, então, eu ia terminar os 30 dias e tchau todo mundo, obrigado, né, acontece que está muita, assim, o que está acontecendo é um movimento muito grande de oração, e aí, nas minhas orações mesmo, há algumas semanas, nem há semanas, há uma semana atrás, já me veio a inspiração de falar, olha, mês de junho, é Sagrado Coração, vamos continuar botando esse povo para rezar, sabe, continua, não para, e eu comecei a receber mensagens assim também, você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que continuar, e nós estamos com vários grupos no WhatsApp de pessoas em oração, então, nós vamos continuar, tá, e esse vídeo está aqui para dizer para você que a oração tem poder, tem mesmo, de verdade, eu já acreditava nisso, mas agora eu estou vendo, e se você não acreditava, começa a acreditar e começa a ver comigo, veja com esses, com os olhos que eu estou te mostrando, porque é real esse poder, ele é muito forte, Deus transforma as vidas através da nossa oração, a gente só precisa dar o sim, abrir o coração, Nossa Senhora intercedendo por nós, gente, é real, é verdade, acredite, se você não acreditava, acredita, porque é verdade, tá, queria também dizer para você, que se eu não respondi a sua mensagem, você me mandou ela e eu não pude responder, é porque é isso aí que eu estou te falando, tá, tá, assim, além do que eu imaginava, e eu vou continuar, então, se eu não conseguir te responder, a resposta está aqui, continua firme, creia, se o seu pedido não chegou, ele vai chegar, nós agora vamos começar os 30 dias de junho, é a fonte do amor, o sagrado coração de Jesus, coloca dentro dele o teu pedido, se for para ser para o seu bem, se for de acordo com a vontade do Senhor, espera, vai chegar, não tenha dúvidas disso, eu não tenho mais dúvidas, sabe, foi para mim esses 30 dias, a minha fé cresceu, o nosso canal aqui cresceu, o canal do YouTube cresceu, assim, de um jeito que nós estamos quase com 5 mil inscritos no canal, e eu comecei isso, eu tinha mil e poucos, então, gente, obrigada, tá, nossa, obrigada mesmo, eu não tenho palavras para agradecer, e creia, e continua rezando, desculpa as lágrimas, a emoção é muito grande.